Vamos chegar aqui, é o Quinto Leves. Você passeia por Teresina conosco, nos dando prazer da sua companhia. E esse é o canal Piauí, terra querida. Águas aqui na frente, como eu falei, que ontem a noite choveu bastante. Choveu muito ontem a noite. Esse ano não foi um bom inverno. Mas as chuvas ainda não pararam totalmente. Aqui nós estamos chegando no tanqueiro Neves, esse conjunto de apartamento. A gente passa ele bem rapidinho, mas na verdade é porque a gente passa ele e a gente atravessa por ele. Mas no comprido, ele até que é grandinho. Não é, essas coisas demais, mas isso pelo menos é maior do que atravessando assim. Como você tá vendo aqui, ó. Tranqueiro Neves. Pronto, já passamos o tanqueiro Neves. Bem rápido, né? E aí vamos chegando na BR. Que apesar dessa BR ser, fazer parte da BR 343, ai o sol não tá legal que nós vamos andar contra o sol. Isso quer dizer que é filmagem. E aqui ao lado eu comecei, é o Carvalho. Aqui é o Carvalho Atacadão. Eu não sei se o Carvalho aqui é o Carvalho do Reginaldo ou o Carvalho da Havan. Havan é a mulher do Reginaldo. E aqui ao lado, o lado direito é o Grande Seu. Nós temos um posto crítico. Bem tradicional. Os caminhões param. Eu tava falando, essa BR, eu queria ser ouvido no canal do Youtube. Um canal até, o canal é do... É o canal do Lira. André de Lira. E ele disse... Que não é a BR 343, seu nome. Que não. Mas até era ligar. Mas não vou duvidar. Eu vou examinar e não duvidar. Estamos passando bem próximo a Fundação Bradesco. E aqui bem próximo ao Açaí. Um pouquinho de trânsito de caminhões. E ali ao lado, aonde era antigo terminal de ônibus. Hoje tá virando o centro de vacinação. Lotado aí, tá vacinando aí hoje. Tá lotado aí. Os ônibus aqui em Teresinha estão com uma crise muito grande. A Prefeitura não se entende com os empresários. Os empresários têm dificuldade em um sindicato. Nós, os motoristas, trabalhando e ganhando. É... Por metade. Não tem ônibus. E paz. Também não tem passageiro. É... Excesso de motos. Uber. Ligeirinho. Isso faz com que os ônibus, os poucos que tem, não ande... Não ande lotado. Vazio. Nós estamos passando aqui ao lado da garagem da Intracol. Também aqui ao lado fica a refez ali dos trens. É um... Sonorização aqui no asfalto, né? A ideia dele é fazer tremer. E aqui na frente há o terminal de petróleo. O terminal de petróleo é aqui na frente. Terminal de petróleo ali, aqui ao lado. Aqui esse galpão é um depósito do governo. Aqui nós estamos entrando no Diceu 1. Uma outra entrada. Aqui ao lado é a casa do senhor Gregório, meu irmão. Gregório Davi, que eu não sei se está em casa. Aqui a entrada... Aqui nós estamos entrando no Diceu. Aqui é o estádio de futebol. Que é pouco usado. Hoje eu gosto mais só da internet, celular. Jovem de hoje, nem namorar, gosto. Incrível, né? Não. Estando no quarto com internet, celular e computador, já está de bom tamanho. Aqui na frente a igreja dos mormons, pelo qual o meu sobrinho, João Ribeiro Carvalho Júnior, é bispo. Está sendo bispo. Tem essas moças desfilando aí. E aqui um colégio do Diceu. Aqui não está tendo aula porque os professores estão com medo e os alunos com medo de pegar aquele negócio. Mas os ônibus lotados podem andar, né? Os ônibus, as pessoas andam colados umas nas outras. Os estudantes podem ficar, podem ficar numa distância boa, de dois metros um do outro. Aí não pode. Mas nos ônibus que andam colados uns nos outros, pode funcionar. Aqui é o CSU. É uma pena que estamos chegando no Diceu, de frente para o sol, que as imagens não ficam boas. As imagens não ficam boas. E aí o mercado do Diceu, certa movimentação hoje. O tradicional seria amanhã ser a feira aqui, né? Eu não sei se vai ser amanhã. Talvez sim. Agora no lockdown tudo, tudo muda, né? Deixa eu passar aqui nesse apertadinho aqui. Com certeza eu não sei como é que está aí a imagem da frente, porque está de frente para o sol. Difícil o mercado de Seu. E eu já estou praticamente me despedindo de você. Pedindo para você se inscrever no canal. Visite Teresina. Comigo, conosco. Ande aqui conosco. É um prazer. Faço isso porque gosto de fazer. Gosto de seus comentários, de fazer você rever a sua cidade. Se eu morasse fora, eu queria rever a minha cidade. Eu sou Carlos Davi e esse é o canal Piauí Terra Querida. E agradecendo muito pela sua audiência, pedindo de se inscrever no canal. Muito obrigado. Fui.